Não confio nesse homem, papai. Desde que chegou, tem agido de forma estranha e eu não gosto que fale com você sobre uma vingança da qual não tem nada a ver. Miranda, me desculpe pelo que ouviu. Não voltará a acontecer. Eu prometo. Ela disse que você fugiu com outro homem. E que abandonou o marido e elas para ir embora com um amante. Gonçalo proibiu que se falasse de você. E Bertha disse a elas o que quis. Elas cresceram odiando você. Não posso acreditar em tanta maldade. Mas você sabia que eu estava só. Todos achamos que ele estava morto. Ele não estava? Não. Felizmente não morreu. Mas como você sabe? Naquela noite meus filhos foram jogar ele no rio. E quando voltavam, sofreram um acidente com a caminhonete e caíram num barranco. E os dois meninos morreram. Tomasi, eu não sabia. Como eu sinto por você. Perdão. Eu tenho que ir, Tomasi. Meus pacientes já começaram a chegar. Eu vou lhe dar um cartão do consultório para que me procure. Ainda temos muito o que falar. Tomasi, isso é um quebra-cabeças. E você, você vai me ajudar a montá-lo. Sim, minha menina. E não me disse onde estava? Não. Mas foi muito clara dizendo que só quando eu e você pedirmos desculpas para ela, pensará se vai voltar para casa ou não. Berta nos tem com as mãos atadas. Mas eu te asseguro que ela vai voltar. Impondo suas condições. Você, o que acha? Teremos que aguentá-la, papai. A Florencia está muito emocionada com a volta dela. Ah. E eu estou muito preocupada. Bom. Então? A Florencia me disse que quando voltar da Lua de Mel, vai viver com o Fabrício na fazenda. Eu também me surpreendi com a decisão dela e... nem sequer falei com ele. Papai. Não permita que saiam daqui. A Florencia precisa de supervisão médica. E além disso, ele sabe que lhe resta pouco tempo. É egoísmo que afaste de você e de nós. Não é justo. Hum. É, tem razão. Não irá. Mas... a mim você não engana. o que você não quer é deixar de ver o Fabrício. Mesmo que seja... de longe, papai. Eu já me conformo. Eu... também não quero que a Florencia fique longe da gente. O que foi, Pamela? Já, já estou terminando com o papai. Em que restaurante você quer marcar? Tá bom, estou indo. Tchau. A Pamela vai comigo ao hospital para levar a Florencia. Tomara que seja um bom médico. Bom, Alessandro me disse que todos são bons. Por isso me recomendou. Ai, ai, nem me fale. Qualquer coisa que venha desse homem me incomoda. Eu só suporto ele porque ele é seu sócio. Hum. Papai. Me diz que o que eu escutei não saiu do seu coração. Que foi só um comentário e que é incapaz de prejudicar alguém desse jeito. Me diz, papai. Foi um simples comentário. Hum. Lisânia. Ai, maninho, eu senti muito a sua falta. Eu senti a sua, minha linda. Que bom que estão aqui. Estou tão contente. Lisânia não quis que avisássemos. Quis para ter uma surpresa. E vocês conseguiram. Me escuta, como está tudo? É, por que não vamos almoçar e eu conto o que aconteceu? Que ótima ideia. Você está morrendo de fome. Depois nós vemos onde vocês vão ficar. Ah, que bom que vocês estão aqui. Disse que a operação seria um sucesso. Hum. Magnífico. Não mudou seu rosto. Não. Não. O que fez, doutor? Nada. Apenas disfarcei as suas fugas. Você é assim. Não. 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 Não, doutor. Não. Não. Pode entrar. Estou muito inquieta, doutor. Poderia me dar um calmante. Odeio me sentir assim. Tenho sonhos estranhos. Freud considera que o sonho é a realização de um desejo inconsciente. Tudo depende da interpretação. Não, César, o que faz aqui? Não olhe para mim. Como soube que eu estava aqui? Eu sei de tudo que me interessa. Por que não me contou onde ia ser operado? Eu ia ficar ao seu lado. Se alguém souber onde eu estou, juro que vai se arrepender, César. Para com essas frases feitas. Por mim, ninguém vai saber. Não posso falar muito. Diga o que quer e vá embora. Vem porque você tem que me ajudar com a Miranda. Ela não quer que eu me abroxime, que muito menos fale de amor. Eu a pedi em casamento e ela me desprezou. Você é idiota, César. Eu falei que tinha que conquistá-la aos poucos. Primeiro erro, deixá-la à força. Segundo erro, pedi-la em casamento. Achei que você é mais inteligente. Eu amo a Miranda. Eu a desejo muito e não consigo me conter. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que disse sobre frases feitas, querido? Foi horrível ouvir meu pai falando daquele jeito. O que é isso, Miranda? Seu pai é um homem como outro qualquer. Dominado por paixões, voluntarioso. Olha, ele não é perfeito e muito menos um santo. Eu sei. Mas eu não quero pensar que o meu pai pode fazer uma coisa assim. E se fizesse, como reagiria? Nunca o perdoaria. Às vezes você é tão radical que me assusta, Miranda. Com você é tudo no preto ou no branco. Mas não pode se esquecer das outras cores, né, amiga? Me desculpe, Pamela, mas com o casamento, a história da Berta, a doença da Florencia... Estou muito angustiada. Eu entendo perfeitamente. Mas de vez em quando eu tenho que te colocar no seu lugar, né? Olha, ainda está chateada por causa do Alessandro? Não sei. Eu estou achando que o Alessandro se aproximou de mim para chegar até você. Essa é uma possibilidade. Ou talvez ele só queira minha amizade. Mesmo que o cínico queira só brincar com qualquer uma que se aproxima. Olha. Ele garantiu que não era casado. Que pena que um homem tão bonito seja tão mentiroso, Miranda. Calma, calma. Quem se aborrece perde e assim não me serve de nada. Mas você também não me serviu de nada. Logo sairei daqui. E quando regressar, garanto que as coisas serão diferentes. E então, oh, Miranda será sua. Melhor assim. Você não gostaria que o Gonçalo soubesse de suas intenções com a menina mimada dele. Você sabe que ele não perdoa a traição. Não me faça rir, que dói. Isso não tem importância. Mas se ele chegar a saber da traição que está armando na empresa... Amassaria você como uma batata. Do que ele está falando? Eu também sei tudo o que me interessa, querido. Vai. Pensa que pode ameaçar a todos, mas... A mim não, Cezinha. 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 Sabe o que eu acho? Que na realidade minha mãe é a Titi. E que meu pai nunca quis se casar com ela. Sou filha do pecado. Da indecência. Eu, Renata, sou o Lorente. Eu sou filha de ninguém. Você é folga, hein, Verônica? Já fazia tempo que a Renata não fumava nada. Por que você trouxe isso? Ela me pediu, Erika. Eu sou babá para ficar cuidando dela. A Renata já tem idade suficiente para decidir o que quer fazer. Tomara que não fique como na última vez. Que até o médico a tia aberta teve que levá-la. É que ela fica louca. Renata? Renata? Renata, está me ouvindo? Renata? Renata? Ela não está respondendo. O que vamos fazer? Vamos embora daqui. Se ela morrer, teremos problemas. Espera aí. A gente não pode fazer isso. Ela é nossa amiga. Eu não tenho amigas. Tenho interesses. E ela é uma boa cliente. Paga bem o que compra. Eu não vou deixá-la aqui. Ela está em casa, boba. Ela não está na rua, não. Vamos. Se você ficar aqui, vai ter problemas com o pai da Renata. Vamos. Anda, vamos logo. Aqui está. Obrigada. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Pamela, vamos tirar isso a limpo. Espera aí, Miranda. Não, é melhor deixar como está. Não, não. Esse é o melhor momento para a gente enfrentá-lo. Ele vai saber que não somos bobas. Alessandro. Que coincidência. Nos encontramos de novo. Oi. Oi, Alessandro. Então, não vai nos apresentar? Claro que sim. Miranda, São Lourenço. A filha do meu sócio. E esta é Pamela Altamirano. Ai, papai. Mas por que toda uma unidade? Meu nome é Elisânia Luke Lemans. E esta é minha mãe, Daira. Oi. Muito prazer. Vocês almoçam com a gente? Não, obrigada. Já estamos atrasadas para um compromisso. Outro dia. Muito prazer. Com licença, Alessandro. Muito prazer. Fique à vontade. Foi um prazer. Dá licença. Eu não gostei disso, Elisânia. Ah, mamãe. Olha, Alessandro, falando sério. Não sei como você permite. Foi uma mentirinha da qual me fizeram cúmplice. Sai, mamãe.